E aí galera, uma Calanchoy Cincepala, tá com esse substrato aqui e também até ela mesmo também tá meia judiadinha né, vamos tá trocando ela de vaso e trocando também essa terra dela, botando um substrato mais vitaminado pra ela né, tá com uma terrinha meia pobre, tá com a mesma terra que nós pegamos ela quando nós compramos ela lá no Seasa né, as bordas não estão avermelhadas porque ela tá mais na sombra do que no sol né, aqui está um filhotinho dela, que ela solta essas hastes né, e solta o filhotinho, então aqui já tem um filhote e aqui já tá saindo mais uma outra haste aqui ó, de um outro filhotinho, logo logo já vai tá, sempre ela tá soltando né, uns pendão e soltando essas hastes aqui pra poder soltar os filhotes, vamos plantar, o tamanho dela que é de se impressionar né, uma moto passando, o tamanho dela que é de se impressionar né, é grande, porém as raízes são muito pequenininhas, tá com bem pouca raiz e vamos tá trocando ela aqui ó, né, esse substrato aqui né, uma terra vegetal, já tava nessa terra, vamos botar ela nessa terra aqui, pra ela se alimentar mais né, uma comidinha mais, uma terra mais rica né, já voltamos já com ela aqui plantada, botar umas pedrinhas pra enfeitar a basezinha aqui do vaso né, as mudinhas dela sempre saem no meio aqui ó, no meio das folhas né, e vão tá plantando, beleza? voltando aqui com ela já plantada já, coloquei umas, uns cacos de telha aqui, pra poder fazer uma drenagem boa né, na água aqui embaixo, aqui em cima, pra ficar muito, as folhas em contato com aquela terra, muito úmida né, ó, tá aqui, filhotão tá aqui né, tem mais um outro filhote saindo aqui, bem aqui ó, acabei de tirar um talinho de uma folha seca e tá saindo já mais um, uma haste aqui de, de muda aqui, e ela vai saindo né, essas mudas pelas, esses meios aqui das folhas, tá aqui, não mudou muito do vaso pra vaso né, o que mudou mais mesmo foi a, a questão do substrato que nós colocamos aqui mais rico né, pra poder se alimentar mais, né ó, e os cacos de telha que nós colocamos pra poder tá fazendo uma drenagem melhor, beleza? montar aí uma sensepala, trocada de vaso, trocada de substrato, deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva no canal, até a próxima!